A Igreja da Lagoinha é uma igreja que tem quase 70 anos. Ela é de Belo Horizonte, é uma igreja batista que passou por vários movimentos de avivamento, enfim, uma igreja carismática também. E no ano de 2015, 2014, 2015, a igreja decidiu romper com os limites da cidade e ir além, plantando igrejas ao redor de Belo Horizonte, outras capitais do Brasil. E hoje é uma igreja que está em mais, são mais de 400 igrejas espalhadas pelo mundo. 400? Nós estamos em todos os continentes já. E aqui na Irlanda ela chegou exatamente em outubro de 2022. Como é que vocês viram a necessidade de vir para Dublin? A Lagoinha é uma peça sua missão a partir da comunidade brasileira. Então, por ser uma igreja brasileira e uma igreja muito conhecida entre os brasileiros, então, geralmente ela inicia onde há uma comunidade brasileira grande, relevante, enfim. Ela é muito grande, muito forte nos Estados Unidos, em Orlando. Em Portugal, Lisboa, Porto, Braga. E aqui na Irlanda é um dos países talvez que tem uma das maiores comunidades em termos de proporção. Eu já vi alguns estudos que dizem que a comunidade aqui em Dublin, ela só perde para Lisboa, no contexto europeu, pelo tamanho, pela influência. Então, não havia uma igreja aqui. Então, foi exatamente daí que surgiu a necessidade de plantarmos uma igreja aqui. Como é que surgiu essa ideia de fazer os cultos aqui no cinema e como é que funciona essa montagem, essa desmontagem? A ideia do cinema, ela surge justamente da necessidade de um local. Dublin é um local desafiador para conseguir uma casa, para você viver, para você morar. E para o seu negócio também é um desafio. Então, muitas igrejas já usam essa estratégia de alugar teatro, cinema, porque a sala tem toda a infraestrutura que a gente precisa em termos de acústica, em termos de tecnologia, para que a gente possa fazer o culto de uma maneira criativa, contemporânea. Então, o cinema, ele responde isso. E é interessante que os cinemas, eles alugam as suas salas. E, geralmente, na parte da manhã, é o preço mais barato que eles têm, que é justamente o horário que nós precisamos. Então, casa perfeitamente nisso. Então, a ideia do cinema surgiu da necessidade de espaço em Dublin e justamente de ter a infraestrutura que a gente precisa. Agora, é um desafio, né? Porque o espaço não é nosso. A gente aluga por hora. Então, você tem que montar e depois tem que desmontar. E aí, toda a parte de som, a parte de... toda a infraestrutura. A gente tem aqui hoje, na nossa igreja, nós temos uma equipe todo domingo de entre 30 e 40 voluntários que fazem toda a montagem e desmontagem da sala para que a sala possa nos servir no domingo pela manhã. Então, todo mundo colaborando, isso aí dá para fazer, né? É, exato. A gente tem, graças a Deus, temos uma igreja muito vibrante nesse sentido. Os irmãos chegam juntos, são parceiros, têm esse coração de servir. E, se não fossem eles, nada disso poderia acontecer. No futuro, a igreja vai sair do cinema e vai ter uma própria localidade aqui em Dublin? Assim que a gente achar um espaço. Nós estamos à busca, né? Temos aí procurado, visitado lugares. Mas, assim que nós acharmos um espaço que nos comporte, que seja bem central aqui, nós sairemos do cinema, iremos para o nosso local. Em nome de Jesus. Qual a importância de uma igreja que fala português, que faz parte mesmo já da comunidade brasileira, aqui para os imigrantes? O imigrante, quando ele sai do Brasil e ele chega no local onde ele está imigrando, ele sente falta de muitas coisas, da família, dos amigos, o desafio de se adaptar. E para quem é cristão, para quem é envolvido na vida da igreja, tem a igreja como parte da sua vida, uma das coisas que ele também tem dificuldade é justamente de achar um lugar onde ele se sinta pertencente. Você é filho, você é filha, você pertence. E há uma diferença cultural muito grande de uma igreja nacional para uma igreja estrangeira. Então, todos eles, quando chegam aqui, eles têm esse choque de ir num culto e perceber essa diferença em termos de distanciamento das pessoas, a maneira como são acolhidos. Você é alguém significante que Deus ama e que Deus quer escrever uma linda história. Então, quando a gente tem uma oportunidade de ter uma igreja voltada para a nossa comunidade, isso faz toda a diferença para que eles se sintam parte, integrantes, acolhidos. Então, nós temos aqui no nosso público, nós temos pessoas de vários, vários, gente que está aqui há 10 anos, 14 anos, há 6 anos, 5 anos, gente que acabou de chegar. E todos eles compartilham da mesma testemunha e da mesma história, como que a igreja foi importante para o meu acolhimento, para a minha adaptação, para não me sentir sozinho, para não me sentir isolado, para não sentir tanta falta dos meus amigos, da minha família no Brasil. Então, nesse aspecto, eu acho que a igreja, ela preenche, né, e aproxima um pouco a pessoa da cultura. E uma das coisas que todos comentam e todos falam, partilham disso, eu também, porque eu tive essa experiência, é que muitas vezes o inglês é uma língua que nós temos que desenvolver para trabalhar. Sim. Né, mas não é a nossa língua de fé. Sim. E tem dificuldade de conseguir aprender, entender a sua fé numa língua estrangeira. Então, não conseguem orar em inglês, não conseguem compreender a escritura em inglês, entender uma pregação. Então, ter, né, uma igreja que fala a língua deles, que é a sua língua materna, faz com que aqueça um pouco o coração nesse sentido, né, de estar próximo, né, de Deus, da sua fé na língua que ele consegue compreender, que ele consegue entender. Então, nesse aspecto, é extremamente importante para a nossa cultura, ou melhor, para a nossa comunidade, né, ter uma igreja que fala a nossa língua, né, e que segue, né, o nosso modelo de cultuar a Deus. Cheguei aqui, cheguei a frequentar algumas igrejas, procurei algumas igrejas, mas nenhuma eu me senti, assim, realmente parte, né, daquele lugar. E aqui na Lagoinha, ano passado, em maio, eu, em 2023, eu comecei aí, eu fui no primeiro culto, já me senti super acolhida, e dali, eu já falei, isso aqui é a minha casa. Foi importante ter essa quantidade de igrejas brasileiras, que fala português também, para você poder visitar, né, e saber. É, é, e também aquela coisa, né, a gente vai, se, cada pessoa se conecta mais em uma igreja diferente, né. Sim. Então, ter, por exemplo, do seguimento evangélico, que é o caso que a gente está falando, né, ter diferentes igrejas é bom, porque eu me senti acolhida, me conectei com a Lagoinha, outras pessoas vão se sentir acolhidas em outras igrejas, né, então é importante ter esse número grande, assim, de igrejas que estão crescendo aqui, falando português, e de falar, Felipe, falar português, assim, para mim é essencial, porque eu frequentei uma igreja que fala inglês, cara, a conexão é diferente. Sim. É diferente, para mim, pelo menos, é diferente. Quantas pessoas frequentam aqui a Lagoinha Church toda semana? É, a gente tem um público semanal de em torno de 500 a 550 pessoas todo domingo, né, em torno de 230 no primeiro culto, no culto das 10, e em torno de 300 pessoas no segundo culto de 11 e meia. Bem cheio, bem cheio. É, surpreendente. Para uma igreja estrangeira, né, na sua língua, isso, de fato, é um número assustador, assim, surpreendente. Bom dia, bem. Bom dia, irmão, irmão, bem. Você já viu algum testemunho de pessoas que vieram para cá como estudante ou para trabalhar se sentiram muito perdidas, muito sozinhas, acabaram entrando para as drogas, por exemplo, ou algo desse tipo e acharam meio que uma salvação ou um caminho aqui? Sim. Na verdade, temos muitos testemunhos aqui. Como a igreja chegou em 2022, muitas pessoas nos procuraram depois disso, voltando para a igreja, voltando para Deus, e testemunham exatamente isso. Como chegaram aqui, a facilidade do acesso a coisas que não tinham no Brasil, como drogas, como questões relacionadas à sexualidade, enfim. E sentiam falta de ter um lugar para congregar, para pertencer, para que conseguissem vencer esses desafios e não acharam. E a igreja tem sido resposta nesse sentido. Então, muitas pessoas deixaram essa vida que acabaram nos envolvendo aqui, depois encontrando a igreja. Muitas pessoas que chegam aqui, têm a facilidade, o acesso, mas veem que têm um apoio, uma família, uma família na fé, que dão o apoio que eles precisam para que não vivam muito nessa área. Mas temos muita gente aqui, muitos testemunhos positivos nesse sentido. A igreja é muito boa por isso, porque ela acolhe muito bem. Então, você tem amigos que você pode contar, você tem o pastoreio que você pode contar, principalmente, e você fica firme e você fica mais forte para passar essas etapas da vida, para poder se manter. Porque é necessário. A gente precisa ter uma luz, ter uma direção para onde vai, porque a gente se sente muito sozinho. Ainda mais enfrentando os desafios comuns da vida de imigrante aqui. Exato. A vida de imigrante, no começo, ela não é fácil, mas depois, quando a gente se encontra e encontra o corpo da igreja, pode ver a igreja lotada de gente, todo mundo com sorriso no rosto, todo mundo se ajudando. E isso é maravilhoso. E aí você consegue, através disso, o network, você consegue trabalhar, você consegue arrumar um lugar bacana para você morar, você consegue sair só do trabalho-estudo, trabalho-estudo, você consegue ter uma comunhão. Primeiro, você que mora em Dublin ou mora em Galway, e não pertence a nenhuma igreja e deseja nos conhecer. Bom, nós nos reunimos aqui no Senior World, na Parnel Street, todos os domingos, às 10 horas da manhã e às 11 e meia da manhã. Nós temos dois cultos. Vem nos visitar. Agora, você que está no Brasil e deseja emigrar e tem medo, porque sabe que, às vezes, na Europa é difícil de você conseguir encontrar um local para você congregar. Primeiro, eu queria te dizer que aqui em Dublin nós temos várias igrejas. Existem algumas igrejas brasileiras, nós somos umas delas, e também existem igrejas irlandesas que você pode, de fato, se sentir bem, se sentir acolhido. Tudo depende da experiência que você deseja ter aqui. Se você quer ter um contato com a sua casa, com o Brasil, tem lugares para você pertencer. Se você deseja ter a experiência de congregar numa igreja irlandesa, também tem lugares para você pertencer. Agora, se você deseja se conectar conosco, com a Lagoinha Dublin, nos siga no Instagram, Lagoinha Dublin Church. E você pode nos mandar uma mensagem ali no direct, que nós vamos entrar em contato e vamos, com certeza, te receber assim que você chegar aqui em Dublin. Nós estamos aqui à disposição para te servir. Obrigado, pastor, então. Tá certo? Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigado pelo convite e por ter esse tempo com vocês. É isso aí. Obrigado. Oi, pessoal. Vou interromper rapidinho esse vídeo para falar algo muito importante. Produzir vídeos como este com conteúdo informativo e de qualidade exige bastante tempo e dedicação. Desde a pesquisa, gravação, edição e todos os detalhes que fazem parte do processo são muitas horas de trabalho. Este vídeo, por exemplo, tive que ir a quatro lugares, fora o material que eu filmei e acabou não saindo na edição. Além disso, encontrar patrocinadores para temas sensíveis como religiões é uma tarefa muito difícil. Se você gosta dos vídeos que eu produzo e quer apoiar o canal, considere fazer uma doação. Qualquer valor faz uma enorme diferença e vai ajudar a manter o canal ativo e trazer tópicos que são bem fora do comum, assim como você já está acostumado a ver aqui no Boulder. Você pode mandar um Pix escaneando o QR Code que está aqui em cima ou clicar no primeiro link aqui na descrição ou no comentário fixado. Toda contribuição é muito bem-vinda e ficarei bastante grato pelo seu apoio. E como forma de agradecimento, todos os apoiadores serão citados nos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir ou considerar essa ajuda.